Vamos lá, americano de Araque, Brasil empolgado, né, cara, com a entrada da bajagem aqui no Brasil. Eu continuo por aí, gravando de qualquer lugar, né, mas quero comentar sobre uma reportagem que foi publicada há exatamente um mês atrás, no dia 16, do 5 de 2022, do meu amigo, do Rafael Mioto, tá? Que, inclusive, pelo que eu entendi, tá lá na Índia, cara, juntamente com outros repórteres aí dos sites motociclísticos. Essa reportagem tá no Motu, onde ele traz aí as cinco motos que são aguardadas para o Brasil, né, da bajagem, né? E agora eles terão, com certeza, uma confirmação dessas motos aí neste evento que estão participando lá na Índia, né? Mas, mais ou menos, o que se desenha é o que está nessa reportagem aqui, né? Então, nós temos aqui motos que provavelmente virão para o portfólio nacional. Ontem eu vi, se não me engano, no Instagram da revista Motociclismo, alguns stories aí que mostravam as motos que são comercializadas pela bajagem, e dentre elas nós vimos até mesmo a Avenger 220, uma moto linda, maravilhosa, custom, ou cruiser, né, vamos dizer assim, mas que não está nessa lista do Rafael Mioto aqui de um mês atrás, né? E a grande questão é o seguinte, será que essa moto veio para o Brasil? O americano, antes, dá uma olhadinha na sua inscrição, se você não está inscrito, se inscreva, por favor, para ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui na plataforma todos os dias. Se você puder e quiser ajudar o canal, não estou pedindo doação, estou pedindo para você ajudar a gente a adquirir um número de sorteio dessas duas motocas que estamos sorteando aqui no canal, no site soumaiscustom.com.br, você tem essa Drag Store 650, é uma moto toda original, ano 2007, tá, com a quilometragem baixa, toda prontinha para você rodar, e temos também uma moto toda customizada, que é o Suzuki Savage 650, toda prontinha e regulamentada, tá, com um número você concorre ao sorteio dessas duas motos, e ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma aqui do YouTube, que não é uma plataforma fácil aí para a gente, tá. Ah, vamos lá, que motos são essas e o que essas motos pretendem no mercado nacional? Então nós temos aí, primeiramente, né, o Rafael diz aí que a Bajaj, embora o pessoal não saiba, é uma marca que foi fundada no ano de 1945, né, e é conhecida como uma das maiores empresas de motocicletas de baixa cilindrada, Triciclos, e recentemente Scooters Elétricos, mundo afora, né, o grupo Bajaj, ele tem aí cerca de 40 empresas, e são aproximadamente de 36 mil funcionários espalhados, né, em suas unidades Fabris. Então uma moto que está cotadíssima aí para vir para o Brasil, inclusive tem registro e homologação, é a Pulsar N250, essa moto está aparecendo na imagem aqui para vocês, que na minha concepção parece bem uma moto japonesa, né, vamos olhar assim, né, cara, tem até essa cara de samurai, chandau, assim, vamos dizer assim, dessa motoca, né, essa moto, ela vem aí, né, para competir com a Honda CB Twister, e a Yamaha fez a 250, vamos dizer, né, vai competir de igual para igual, principalmente se tiver um preço legal. Com relação às especificações técnicas, essa moto, ela vem aí com um motor de 249.07 cilindradas, chegando a 24.5 cavalos, e um torque aí de 2.15 quilogramas força, né, a cavalaria entrega a 8.750 RPM, e o torque a 6.500 RPM. Nossa próxima motoca aqui, que está cotada, seria a Pulsar NS 160, é uma moto que aparentemente, né, segundo o Rafael, que parece muito com a Twister, né, com alguns outros elementos, mas chega aí uma moto que provavelmente vai entrar na categoria das motos utilitárias, né, principalmente para competir contra as motos 150, 160 cilindradas, como por exemplo, a famigerada CG 160, que é uma das motos mais vendidas do Brasil. Bom, eu acredito muito nessa marca e na frente que ela vai fazer com a Honda, né, mas de novo, reitero o fato de que nós precisamos ter uma vasta rede de concessionários e assistência técnica especializada, e principalmente preço, né, para que as pessoas que hoje consomem o produto da Honda, eles passem a consumir produto da Bajaj, né. Uma moto que traz aí 17.2 cavalos de potência, 9.000 RPM, e um torque de 1.46 kgf a 7.250 RPM, um motor que traz aí 160.3 cm³. A moto também vem equipada com freio ABS de duas vias, isso é legal, hein, cara. Essa moto, nós falamos dela ontem, é uma moto que está bem cotada aí para o mercado brasileiro, a dominar 400 cilindradas, é uma moto que traz aí um motor, né, por sua vez, de 373.3 cm³, com refrigeração líquida, chegando aí a 40 cavalos de potência, 8.800 RPM, e um torque de 3.5 kgf, entregue a 6.500 RPM, para o piloto, né. Essa moto, sim, entraria bem na categoria das motos de média cilindrada, vamos colocar assim, né, cara. E é uma moto bonita, hein, vamos falar a verdade, hein. Embora seja uma moto que tem mais uma pegada de moto naked, né, mas é uma moto, eu particularmente gostei bastante dessa moto, e acho que ela vai ter uma pegada legal no mercado brasileiro. Com relação às motos de baixo cilindrado, nós temos a CT 110X, é uma moto que vai bater de frente com a Pop 110, né, e a Bis 110, pelo menos esse é o intuito. É uma moto que descreve todos os, aí, os padrões das motos indianas, tá. Uma moto que, certamente, né, ela vai competir com essas motos de entrada da Honda aí no mercado, né. Uma moto com motor monocilíndrico, 110 centímetros cubos, 8,6 cavalos de potência, e 9,0.98 quilogramas força de torque. E por último, ela vai entrar com um scooter, tendo em vista que a scooter é um carro-chefe aqui no Brasil, o Bajaj pretende competir com a Voltz, Shinerai, com a Watts também, né, que é um scooter elétrico, tá, chamada de Chetak, tá, uma moto que vai chegar aí com uma autonomia de 90 quilômetros, de 90 quilômetros de autonomia, com a bateria cheia, tá, uma moto que pretende aí, né, competir no mercado das motos elétricas, né. Boa sorte pra quem gosta de moto elétrica, não é o meu carro forte, tá, mas tá, o meu carro forte, não, o meu forte, vamos dizer assim, mas tá aí pra quem quiser saber. Tá, não estão confirmadas ainda essas motos, tá, a gente, pelo menos uma sugestão do Rafael Mioto, né, eu tenho certeza que eles voltarão da Índia aí com confirmação de quais motos realmente vêm pro Brasil, né, o que me animou foi o que eu disse no início aqui do nosso vídeo, que lá, vê-se lá no Instagram dessas pessoas, dessas revistas que dentre as motos que estão sendo apresentadas tem também as motos custom, né, as Avenger 220, e isso faz com que nós tenhamos esperança de que essas motos também venham, né. Eu tinha uma preocupação muito grande com relação à emissão de poluentes, mas elas estão adaptadas, ao que me indica aí, para o Euro 5, né, então provavelmente elas se enquadram nas emissões de poluentes brasileiras também, tô dizendo das motos da família Avenger, que são a Avenger 220, e nós temos também a Avenger 160, né. Então vamos ficar de olho, tá, por enquanto são essas motocas aí, vamos ver quantas dessas realmente vêm, dessas cinco, e vamos ver como é que vai se desenrolar com relação à moto custom da Bajaj, né. E vamos ver se ela vai ter outros lançamentos aí, futuros, para que possam ser incorporados no mercado brasileiro. De qualquer forma, é uma frente para a Honda, eu acho que é uma grande do mercado mundial, e vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí, a partir de agosto, que tá logo ali, né, vamos dizer assim. Beleza, Americano? Um abraço, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.